Nesse vídeo você vai aprender a solar a música, ele é exaltado de forma muito simples e prática para tocar na sua igreja, tocar no culto de jovens, tocar com seus amigos, tocar com a sua família para você tocar para Deus. Então já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, tira o vilão da capa e bora tocar! Esse solo é muito simples, a gente vai utilizar apenas duas cordas, a primeira corda e a segunda corda. Os números que vão aparecer aqui na tela são os números das casas, então se aparecer o número 2, significa que você vai apertar na casa 2. Se aparecer o número 4, significa que você vai pegar o seu dedo e arrastar aqui para a casinha número 4. É muito simples, tá? Então vai acompanhando o que eu estou falando e vai acompanhando também os números, beleza? Vamos lá para a primeira parte. Aqui na primeira parte, a gente vai tocar a segunda corda na quinta casa uma vez, depois na quarta casa e depois vamos tocar a corda solta. Quando aparece esse número 0 na tela, significa que a gente vai tocar a corda solta, a gente não vai apertar aqui nenhuma corda em nenhuma casa, tá certo? Então a gente vai fazer 5, 4, 0. Você pode fazer com o dedo só se você quiser, se não você pode usar o dedo 2 e o dedo 1. Beleza? Aí você vai fazer assim ó, 5, 4, 0. Repete, 5, 4, 0. Repete de novo, 5, 4, 0. E repete mais uma vez. Ou seja, vão ser quatro vezes isso, tá? Quando você fizer a quarta vez, 5, 4, 0. Você vai vir com o dedo 1 aqui e apertar na segunda casa, na segunda corda. Certo? Então essa partezinha vai ficar assim ó. Beleza? Se quiser fazer com o dedo sol também pode. Agora pra finalizar essa primeira parte, a gente vai tocar a segunda corda solta. Depois dedo 1 aqui na quinta casa, na segunda corda. Depois a gente vai pular pra primeira corda, tá? Vamos colocar o dedo 1 aqui na quarta casa, na primeira corda. E depois, vamos vir aqui pra segunda casa, ainda na primeira corda. Então esse finalzinho ó. Certo? Vou tocar essa primeira parte toda pra você ver como é que vai ficar ó. Agora a gente vai repetir a mesma coisa. Vamos mudar só o finalzinho pra gente poder entrar no refrão e já finalizar. Tá vendo que a música é bem curtinha e bem fácil? Então bora lá ó. A gente vai repetir de novo as mesmas casas ó. 5, 4, 0, 5, 4, 0. 4 vezes, tá vendo? Depois que a gente fizer 4 vezes, a gente vai posicionar o dedo 1 aqui na segunda casa, na segunda corda. Depois vamos andar pra quarta casa. Depois vamos tocar a primeira corda solta. Depois vamos tocar a segunda casa aqui na primeira corda. E pra finalizar, aqui na quarta casa. Beleza? Então esse finalzinho vai ficar assim ó. Depois que a gente faz isso, a gente vai pro refrão. Aqui no refrão a gente vai tocar as seguintes casas. Me acompanha. Aqui no refrão a gente vai tocar mais a primeira corda, tá? Então a gente vai posicionar aqui na primeira corda o dedo 1 na quinta casa. Então a gente vai fazer 5, 4, 0 e 2. Lembrando que o 0 é a corda solta, tá? Então casa 5, casa 4, corda solta e casa 2. Depois disso a gente vai tocar a primeira corda solta, depois a segunda casa. Vamos tocar 4 vezes a quarta casa agora ó. 1, 2, 3, tá? Vamos tocar 3 vezes aqui na quarta casa. Então 1, 2, 3. Depois vamos tocar 3 vezes aqui na sétima casa. 1, 2, 3. E uma vez a corda solta. Então essa parte vai ficar assim ó. Aí a gente vai repetir a mesma coisa. Vamos mudar só o finalzinho, tá? Então repete a mesma coisa. Quando chegar aqui no 7, ao invés de fazer 3 vezes, a gente vai fazer 2 vezes. E aí vamos aqui pra 9ª casa. Na primeira corda ainda. E depois 7ª casa. Tá? Então esse pedacinho vai ficar assim ó. E agora vem o final de tudo. Ele é exaltado, o rei é exaltado no céu. Como é que a gente vai fazer? A gente vai posicionar aqui ó. Ainda na primeira corda. 5, casa 4. Corda solta. Repete isso de novo. 5, 4, 0. Repete de novo. Casa 5, casa 4. Corda solta. Repete de novo. Casa 5, casa 4. E duas vezes a corda solta. Então vai ficar... Beleza? Agora eu vou tocar a música completa. Eu vou solar a música completa. E você vai tentando me acompanhar aí. Beleza? Se tiver com dificuldade, treina um pouquinho cada parte dessa. E depois vem pro final do vídeo. Lembrando que eu fiz uma playlist de músicas fáceis pra tocar na igreja. Vou deixar o link aqui na descrição. Você clica lá e aprenda outras músicas aí. E fiz uma playlist também de como solar no violão. Então tem várias músicas iguais a essa aqui pra você aprender. Assim que acabar esse vídeo, clica no link na descrição ou em um dos cards aqui na tela pra você aprender. Antes da gente tocar a música toda, quero pedir pra você se inscrever aqui no canal. Deixar seu like, comentar, compartilhar. Me ajude a chegar aos 100 mil inscritos aqui no canal. Eu vou ser eternamente grato a você. Tá bom? Esse é um vídeo gratuito. Fiz com o intuito de ajudar vocês. E em retribuição, eu ficaria muito feliz se vocês deixassem um like. Compartilhassem, comentassem o que você achou da aula. Isso ia me ajudar demais. Tá? Então deixa o like aí. Tamo junto. Agora vamos tocar a música completa. Me acompanha aí. Tchau. 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 Tchau.